E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Hobbits. Então eu vou mostrar as atualizações da Quenta. Eu coloquei o Scorpion de lado. Não que eu não goste dele, eu realmente estava gostando de jogar com o Scorpion. Mas gente, eu estou começando a testar o Skyros. Eu dei uma mega upada nessa última semana. Aí hoje eu comecei a dar uma testada e cara, está bem legal jogar com o Skyros. Skyros, principalmente em missão de farol. Então, estou gostando bastante. Hoje, talvez eu vou dar uma upada nele. Eu vou usar os aceleradores. Está aumentando essa coisa ou... Não sei. Aí eu vou dar uma acelerada, porque hoje tem o desconto de 40%. Cada upgrade tem 40%. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, vou gastar ouro para variar. Aí eu vou botar talvez o Skyros do 6 para 7. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar uma upada aqui. Aí eu já vou com o upgrade dele. Bom, já botei aqui para... Para upar. O que mais que eu ia falar? Eu upei aqui o Skyros. Então, hoje eu vou dar uma testada nele. Realmente, a partir do level 6, acho que vai ficar bem bacana para dar uma brincada. Hoje de manhã, eu dei uma jogada com ele e realmente estava bem legal jogar com ele. E eu aqui, o Luchador, eu dei uma mega upada, porque teve o desconto de 25%. Então, eu dei uma upada nele. Ele estava do 12 e eu coloquei tudo para 15. Então, eu dei uma pequena melhorada aqui no coiso. E na arma desse Stellar, estava no level 8, eu coloquei para o level 10. Então, o Luchador está bem forte. Mas, com os robôs que eu tenho atualmente, geralmente, nem chega ao ponto de usar o Titã. Então, raras vezes eu estou usando o Titã. Eu só uso o Titã quando o meu time está completamente morto e não sobrou mais ninguém. Então, chega de delongas. Mas, vamos agora para a game... Acho que eu vou fazer o Beacon Rush. Cara, jogar com Skyros nesse Missão de Farol é bem legal. Teve uma gameplay que eu fiz hoje, que eu não consegui gravar. Tinha dois Skyros no mesmo time. Aí, estava eu e outro cara. E a gente estava indo de dupla. Então, quando a gente ia no Farol, os caras não conseguiam tankar dois ao mesmo tempo. Então, cara, estava bem legal. Enquanto ele atacava, eu ficava nas costas também contra-atacando. Então, nossa, estava bem legal. Bem legal o jogo com Skyros. Então, eu vou dar uma testada aqui no... Cara, é bem legal jogar com Skyros, principalmente nessa Missão de Farol. É bem resistente. Olha, eu chego perto. Oh, caraca, tem Scorpion, cara. Aí... Ah, cara. Três ao mesmo tempo também não dá, né? Hum, eu vou com Fenrir. Maldito, vai morrer. Vai morrer, maldito. Cara, até três eu consigo... Feitar, cara. O cara está usando Healing ao mesmo tempo. Aí fica foda, né, cara? Morre, desgraceira. Pelo menos um é o level. Acho que veio o reforço, cara. Ó, veio o reforço. Alguém está me dando o Healing. Isso. Aí sim, cara. Ó, me deram o Healing. Senão eu estava... Estava frito. Então, é legal quando tem gente te dando suporte, entendeu? Senão eu estava morto aqui. Ó, me deram o Healing aqui, ó. Ó, que legal. Esse aqui é a Kerp. Pô, não sabe que Kerp tinha Healing. Né? Então, deixou voltar lá pra cima. Eu estava querendo pegar outro Healing, que eu esqueci o nome. Mas, cara, acho que eu vou pegar o Kerp também. Eu não sabia que ele tinha essa habilidade. Então, talvez o próximo robô seja a Kerp. Ó, vamos recuperar o farol, né, da... 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 Da base. Ó, eu te protejo, cara. Ó, ele dá um... Dá um turbo, dá um boost, né? Na velocidade. Ah, caracos. Ah, caracos. Morre desgraceira. Titã, velho. Beleza, vou de... Não, por isso... O bosta. E aí E aí E aí E aí E aí Mata Foge não porra Isso Nossa eu tomei esse pisão aqui Ah Quase Você imunista Caralho Dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar gente Dá pra virar Isso Ah boh Ah Esqueci de Ah Esqueci de usar o teleporte Morri, morri, morri Cipher A fumaça A fumacinha do mal A névoa do mal Morri Usa o healing Acho que Acho que eu to todo detonado Que nem valia a pena usar o healing né Mas Mas Vai que é né Arthur Deixa eu pegar esse espalhante Ah Boston Titan 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 A Ah Temos virando gente Temos virando Morri Quem foi morto? Acho que eu vou de Titan né Eu não ia usar Eu uso Titan só assim no Hum Só quando for Essencial Vamos gente, vamos gente Gosto desse Titan por causa desse 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 pulo que ele dá Isso Venha, venha Vai tomar tiro Uns tiros de plasma Ó 10 segundos pra tomar o pisão aqui Vai tomar o pisão Vai tomar o pisão Vai tomar o pisão Vai tomar o pisão Toma Vai tomar o pisão Morri Que bom Que legal Que beleza Tomou o meu pisão Por isso que eu gosto de jogar com Um Luchador Esse pisão que dá Que ele dá Nessa Parou healing né Que eu ganho Cara, essa partida foi legal Essa partida foi legal Ah Esqueci de comentar também Eu consegui a piloto Eu consegui a Victoria B É gente Que é a piloto pra Pro Seraf Ó Ela ganha ó 25% a mais De De Velocidade E ela Voa um pouco mais Entendeu Cara, então Tá bem legal Usar ela como piloto Entendeu Essa Só tô Dando Esperada assim Pra dar uma olfada nela E colocar Nova habilidade Eu coloquei outra aqui É Acho isso aqui mais ou menos Né? Que quando você Destrói o inimigo É Ó Melhora Dá um boost né Na sua arma Por 5 segundos De 2,25% É pouca coisa Talvez Talvez eu tô pensando em Tirar e Ver Qual a nova habilidade Que aparece Mas por enquanto Eu vou deixar Aí quando chegar no level 11 Eu vou dar Vou abrir uma outra habilidade Dela Eu vou gastar os ouros Pra Melhorar até meus pilotos Mais uma Jogabilidade aqui Acho que eu vou fazer Um quick match Eu vou fazer Domination Missão de Faro com Skyros é bem legal E aí Ué, por que não tá doendo? Acho que não tem muita gente jogando hoje Pro quick match Aqui eu vou pegar o Skyros Ah, ele tá um pouco mais rápido Depois do Up que eu fiz Eu odiava quando Meu oponente Ele vinha com Skyros né Mas depois que agora eu sou Skyros Então tá bem legal Tá bem legal Vou lá pro meio Ó, já pegamos aqui o outro farol Chega perto do Chega perto do remote Ah, p*** Ah, b**** Era meu Lá tem 3 inimigos então Eu não vou conseguir dar conta Lá tem 3 inimigos então eu não vou conseguir dar conta São 3 robôs Esse cara vai morrer Não vai aguentar Não vai aguentar A quantidade de danos que tá tomando Ah, mano É sério velho Isso Isso Chega perto do mesmo Vou pegar esse aqui Eu travei aqui no alto Olá amiguetes Vai tomar aqui o tiro Tiro do mal Tiro do mal Nossa, já pegamos 5 aqui Você tem que estar aqui o farol Cara, com Skyros aqui pra pegar o farol tá muito fácil E fora que ele é rápido né E aí, mano E aí, mano Mais uma vitória Gente, tá bem legal jogar com Skyros Nossa, mal posso esperar pra jogar ele no level 10 Vai tá muito da hora Vai tomar minuto Vá mão Já me conheço A homenagem A totem Vale Vá дом Pronto Vá Mais um farol aqui. Vai ficar dentro do mundo. Às vezes não é bom ir sozinho, porque, nossa, vou tomar tanto tiro. E vou te falar, aí vou pegar o outro cara. Deixa eu me ajudar aqui o meu amiguetes. Vou deixar ele sozinho. Viu dois? Dois Scorpion. Meu Deus do céu, morre desgraceira. Nossa, não morre, cara. Vou pegar o outro. O outro sai lá. Vou ajudar aqui. O outro sai lá. O outro sai lá. Quero matar pelo Scorpion. Ah, maldição. Ainda tem um titã aqui na manga, vai morrer. Ainda tem um titã aqui na manga. Vai morrer. O cara está com arte. 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 Vai morrer. Vai morrer. Que vacilão, ele vai pousar bem onde está todo mundo. Sai caracos. Deixa eu ir para cá. Quero bater esse bondido. Vai morrer. Isso. Vai morrer. O cara está com arte. Vai morrer. Vai morrer. Pega. Venha, venha, tu não fica perto de mim, eu vou dar escudo grátis, escudo grátis. Ganhamos, cara, ganhamos. Nasceu, morreu, a gente já dominou aqui a área. Nossa, os caras pegaram a nossa base. Vai ver a Elva. Vem cá, minha cara também. Vai ficar longe desse cara. Vem atacando aqui. Ah, bosta, morri. Ah, eu vou de... Cara, como é que eles viraram assim? Eu vou de Seraph. Tem que poder ir com... Um Titã, né? Para dar uma apimentada aqui na... Na jogabilidade. Mas... Vai me ver, vai me ver. Isso! Ganhamos, cara, ganhamos. Conquistamos todas as três. Ganhamos. Mais uma partida ganha. Então, quando a partida está bem equilibrada, eu não preciso usar o Titã. É... Né? Ó, Vitória B no Level 8. Será que hoje eu já consigo botar no Level 10, cara? É... 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 Farol, então. Deixa eu começar com... Skyros. Eu vou aqui no meio. Muitas ferramentas. Ouro. 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 No. Ouro. Tampou. Ouro. 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 O cara pensa que é deathmatch Se eu pegar o quinto aí já ganhamos Ó que vacilones Tá muito fácil Nasceu o móvel Esse é meu, esse é meu, o maldito era meu Nasceu o móvel O cara, tô gostando desse querido Opa, deixa eu usar a minha forma de bola Que titã cara Deixa eu fugir daqui Tem titã na área Ganhamos Ganhamos Quatro dias pra upar Quatro dias Cara, mas Ele tá vendo no level 8 Fique bem bacana pra jogar Minimo level 8 Assim pra ficar bem Assim perfeito Se no level 6 já tô brincando bem Mano, espera no level 10 Cara, vai ficar bem legal Imagina no MK2, né Então depois do Skyros Eu tô pensando em melhorar o Shell Então eu tô melhorando assim Pouco em pouco Eu vou só pra esquerda Eu volto pro meio Eu vou lá pra direita Cara, esse Skyros é muito resistente Se eu tivesse com o robô normal Eu não sou tão ousado assim Eu não me ousaria em Invadir assim tanto O território inimigo Nossa, já dominamos 5 Tá dominado, cara Ganhamos a partida Ah, bosta Ah, maldito Morre, morre, morre Esse é meu, esse é meu Ah, isso Opa, três mundais Deixa eu fugir daqui Nossa, tirou muito, cara Ó, esse robôzinho do Mars Como eu odeio também Odeio esse Mars Tá muito chato esse Mars Ganhamos, cara Ganhamos O cara tem que recuperar o farol Ganhamos O cara tem que recuperar o farol Mais um farol Então, voo de Skyros Antigamente eu ia com o Fafineiro, né Cara, acho que eu vou tirar o Fafineiro E colocar o Scorpion Skyros Eu vou trocar o Fafineiro pelo Scorpion Ó, mais um Skyros aqui Vamos ficar aqui brincando Vamos ficar aqui na dança das balas Que ferro Ah, gente Opa, opa Deixa eu entrar aqui no meu casulo Ih, fodeu Isso Tirar pra que o Maldito Ah, bosta Ah, não Não, bosta Deixa eu dar aqui minha cura Ah, gente Maldito Maldito Não morre, cara Eu perdi tudo isso de arma Eu tô sem arma, cara Meu robô aqui é inútil Ah, bosta Já era Dominaram aqui a área Ó, os caras cagaram aqui Agora eu caí num time Time bosta Boa Boa Uma neva do mal Vamos, gente Vamos, gente Ah, velho Você vai perder Você vai perder Ah, bosta Ah, morri Não, já era Perdemos Eu caí num time ruim Essa vai ser a última partida, gente Então, deu pra vocês terem uma noção, né De Do Skyros Acho que semana Uma ou duas semanas Vai ficar bem legal Pra De ver vocês De vocês verem a gameplay Com Skyros Become Rush Cara, ele é tão rápido Que depois Quando você usa Os robôs comuns Lento Aí você perde a paciência Cara, tá vindo três robôs Não dá pra ir, não Tem quatro Três robôs Não dá Mas o cara não pega Farol lá em cima BQP, velho Tem que cair num time de idiotas Mano, isso aqui é missão de farol, gente Tem que pegar a farol Cada uma, velho Vou ajudar lá Depois que eu vejo aqui Ah, velho Ah, caraca, velho Esse cara não consegue Defender aqui, cara Ah, tá desgraceira, cara Vou pegar o farol Vou pegar o farol Vai pegar Ah, que vacilo Como fui burro Eu fui no maior gás Aí, né Ai, bosta Ah, consegui me virar Já chegamos aqui Na base dos caras Já era, cara Nasceu, morreu Nasceu, morreu Vai tomar os meus mini-eventos Não, cara Não, não muda de tipo isso Não, cara Não muda de tipo isso Ele é meu escudo Ele é meu escudo Nasceu, morreu Ganhamos, cara Ganhamos Desistam Ó, essa partida Tava tão fácil Que não valeu Acho que eu vou fazer Mais uma gameplay Nossa Energy Pack e Platinum Ah, esse aqui Eu vou de Fafiner Porque esse aqui é Deathmatch Não é farol Fazer o escudo do Maldito Ai, que bosta Tudo habilidade Ó, Scorpan Era Scorpan Mas tamo perdendo, cara Vamos virar, gente Vamos virar Ah, eu vou- Tá, concai Acabou minha muniça Ó, um já foi Ó, já tamo virando aqui Já tamo virando Vamo, muniça Ó, já morreu aqui, meu colega Vem cá, uma ultição Venha, venha, venha Venha, venha, venha Eu vou usar o meu escudo E você vai tomar os meus miniguns Venha, 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 venha Oh, maldição Foge não, caralho Tanto tiro aqui Tanto tiro Ó, tamo equilibrado Vamo virar essa porra O que tá aqui em cima? Que isso Ah, gente, vamo virar, cara Eu tô ajudando aqui pra caramba Vocês Mano, os caras são muito ruins, velho Bosta É meu, é meu, é meu Isso Ó, empatamos aqui essa porra Vamo ganhar, gente Vamo ganhar Vai tomar os meus miniguns Isso Caralho, velho Eu nunca joguei tão bem com o Fafnir Eu tô com um piloto que ele ignora Quando eu tô em voo Ele ignora o escudo Então, tá bem apelão Deixa eu ajudar aqui Meus amiguetes Fica perto, fica perto, fica perto E vai tomar o escudo Escudo pra todo mundo Yeah Não vai cagar a gameplay, gente O cara tá lá sozinho, cara Deixa eu ajudar aqui Matar, 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 matar Matar, matar, matar Ó, estamos empatados aqui Ainda estou no meu primeiro robô, cara Titã 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 Ah, boa Eu vou Com Seraf Seraf é um dos meus Merrores Deixe ele pra mim É meu, é meu, é meu, é meu É meu Titã Destele aí, ó Vamo, vamo Vamo, 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 vamo Isso Ah, bosta Vamo matar Vamo matar Vamo matar Aquele maldito Vamo Veja esse aqui que eu me nerfando aqui Cara, com essa piloto está bem legal jogar com o Sera. Vai tomar um tiro espacial. E eu vou ganhar healing. Titan de Slayer. Titan de Slayer. Isso! Dois, um. Agora! Vai morrer. Vai morrer. Que falhaço. Isso! Caraco, velho. Matei três Titan. Ai, bosta. Agora! Esse Titan é meu. Titan Slayer. Isso! Caralho, né? Batei quatro Titã. Cara, o cara deve estar puto. Shilling escudo. Shilling escudo. Deixa eu tratar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual que é a surpresinha. Olha, já fiquei perto dos inimigos. Hum, foi tomar Sera. Ah, eu vacilei. Ah, eu vacilei. Eu vacilei. Ah, eu vacilei. Não vacilei. Ah, eu vacilei. Ah, eu acho que vou morrer. Agora eu vou com um luchador Vai tomar um pisão aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ele vai tomar um pisão Vai tomar um pisão Toma Seraph Ganhamos Cara, essa partida foi bem legal Matei 9, velho Última partida Porque cara, tá bem legal That's a myth I don't want to use mini gas Eu atirei mais ele do que Ah, não valeu na flora Eu também posso usar flora Ser um maldito Vou tomar os meus mini gas Cadê reforço? Não tem ninguém aqui, mano Ah, preciso voar, preciso voar Isso, agora vai morrer Vai tomar meus miniguns Não, bosta Me ajuda, me ajuda Já que tem tanto inimigo aqui Eu vou de Arp Arp que se detesta Vai tomar minha névoa mortal A partida está bem equilibrada A partida está bem equilibrada Cara, Marcio O bozinho do Marcio E aí Nesse A bosta, fudeu Ai que cocô, deixa eu matar esse moldito aqui, que tá, pegou a minha névoa do mal. Que cocô velho, ah to vivo, ah tomei um tiro espacial, ó tamo na frente, vai tomar minha névoa do mal, morri, dessa vez eu morri. E a névoa do mal. Ah nem vou, nem vou curar porque morri. Ó daqui eu vou usar o... Vou usar aqui outro com esse aqui. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. O cara acha que tá protegido. O cara nem se esconde. Ganhou. Tem que ir. Tem que ir, névoa do mal. Tem que ir. Tem que ir, névoa do mal. eu vou dar uma vitaminada aqui nas meus companheiros ver o escudo mortal pra eles o escudo de proteção e não ganhando a partida está muito fácil o que eu tenho que ter aqui do meu lado A desesperabilidade dele passar, eu vou sentar o tiro nele. Titan Slayer! Isso! Nasceu e morreu, cara. Arthur! O cara tá distraído comigo que nem sabe que tem esse corpo atacando por trás. Ganhamos, cara, ganhamos. Mas vou ter que dar uma finalizada porque, cara, joguei muito hoje. Hoje a partida valeu. Foi bem legal, foi bem interessante. Ganhamos. Victory! Então, vocês deram pra ver a gameplay de hoje, com o Seraph, que realmente tá bem forte, com o piloto novo. O Fenrir, vocês sabem que, assim, tá mediano. Cara, mas esse Skyros, ele surpreendeu bastante. Fafnir também. Vocês viram que uma jogabilidade, eu tava me garantindo sozinho bem, né, com o Fafnir. Então, realmente esse robô tá bem legal. O Scorpion também é bom, mas eu não gosto do Scorpion porque você tem que se aproximar muito. A distância dele é de 350. Então, é uma das coisas, assim, que... Se for um mapa, assim, muito grande, você tem que se aproximar muito. Então, ele fica muito vulnerável. Então, é um robô bom, mas... Em certas ocasiões, entendeu? Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou deslike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro, né, da evolução e da gameplay aqui do WarHobits. Valeu!